Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse brinco de flor que fica super delicado e é rápido e fácil de fazer. Se você gostar do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os vídeos novos. Agora vamos aos materiais. Cola instantânea Tec Bond para artesanato, vou usar esse esmalte branco, mas é opcional, vou usar ele porque essa florzinha aqui que eu vou usar, ela é de acrílico e transparente, então para ela não ficar assim nessa cor, eu vou usar o esmalte branco, mas ele vai depender do material que você tem aí. Ela também tem esse furinho aqui no meio. Vou usar também pinos de brinco para colagem, que é esse daqui. E para fazer o miolinho da flor, eu vou usar esse strass aqui, que vem naquelas cartelas autoadesivas, eu já tirei a colinha que vem atrás e ele fica assim. Eu vou começar passando o esmalte branco na flor acrílica. Lembrando que essa parte é opcional e você pode usar a flor que você tiver aí na sua cor original. Eu optei por fazer assim porque essa aqui é transparente e aí fica com esse aspecto de plástico, então eu acho que vai ficar melhor com a cor branca. Já passei aqui em todas as pétalas, eu vou esperar secar essa primeira camada e volto já com vocês para passar a segunda camada. Essa primeira camada já secou e eu vou aplicar a segunda, porque eu quero que seja um branco um pouco mais forte. Aqui no canal eu tenho outros vídeos também ensinando outros tipos de brincos de flor acrílica. Se você quiser aprender a como fazer, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Vou aguardar a secagem dessa segunda camada. Essa segunda camada também já está seca e o brinco ficou assim. Agora eu vou fazer a colagem do pino. Então eu vou pegar aqui a cola instantânea, vou pegar o pino e vou aplicar a cola nessa parte de trás aqui, olha, arredondada do pino. Vou girando assim para espalhar melhor a cola. Ponho aqui na outra parte também. Vou usar esse pedacinho de arame para ajudar a espalhar melhor a cola. E aí é só passar pela flor de cima para baixo. Nessa posição. Encaixa aqui no furinho que tem bem no centro dela. E agora é só aguardar uns minutinhos até a secagem da cola e eu já volto com vocês. Pronto, já secou aqui o pino, já está bem firme. Agora eu vou fazer a colagem no meu olhinho. Então eu vou pegar a cola Tec Bond. Vou passar um pinguinho bem aqui em cima do pino, na parte plana. E aí é só colar a pedrinha de strass aqui bem no centro dele. Pode ser também uma meia pérola, tá bom? O que você tiver aí. E o brinco já está pronto. A parte de trás eu não passei esmalte, deixei ele na cor natural. E ele fica assim. Super simples e rápido de fazer. E fica bem delicado para usar agora no verão. Bom pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e de compartilhar essa ideia. Obrigada por assistir. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir.